Música 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 Final da noite Chegando quase 11 horas da noite Dez horas né Música Quase que vale é um trabalho digno Música 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 Boa noite meu amigo Aqui estou, no caçadão de Boa Viagem Que neste momento é 10h30 da noite você vai ver como realmente fica deserto né aqui é o caçadão mais famoso de Pernambuco sabe porque né pessoal andando tudo com medo né muitos tem medo de sair à noite até eu tenho esse receio também de sair à noite mas tá passeando pela cidade quero saber sua opinião né se você tem esse receio de sair sozinho com a sua família e você vê aqui nos quiosques são quase todos já fechados já o sol tá aberto aí é feito tapioca da Sé né vamos passar lá na praça de Boa Viagem vamos ver como é que está o movimento né se tem uma alma viva lá vamos passear também um pouco pelo bairro de Boa Viagem a gente pelas ruas vamos ver que realmente tem de bom e tem do ruim né você vê que as coisas que não prestam aparece a noite isso que é complicado ali é 10h34 eu vou chegar no final do vídeo eu vou mostrar a você né o horário no celular eu vou chegar no final do vídeo tá maravilhoso esse vento tá top demais tá bem frio eu acho que as pessoas ficam sentada olha a pipoca tudo bom minha linda a nossa amiga que vem de pipoca e também o pessoal observa que muita gente né gosta de passear a noite de bicicleta mas o clima da noite é muito bom o clima do rio também é complicado você passear durante o dia durante o dia é muito quente demais tem que entrar com o poteco solar ainda se estiver chovendo realmente é uma massa intenso os filmiados estão aí ainda a sala daqui tá mais movimentada vou passar pela prazinha né vamos ver se tá funcionando alguma coisa lá que já fechou o truco que sejam os trempos teus . . . . . E o ciclo é tropequeiro Só quando a gente está fazendo parar e jogando dominó, então aqui é bem relaxante Aqui estão fechando já suas lojas, né? E os materiais ficam aqui mesmo Só que no caso tem segurança, que ficam observando E ficam vigiando também, né? Você jogou conversador, né? Olha aí Lena! Lena! Como é que é? Tem que ter esse bilanço, senão o pessoal leva na hora Os objetos desse pessoal, né? O batalha da vida dele toda para poder conseguir Aí você pega umas pessoas lá O povo correu E aqui fica os táxis, né? Na Rua Barão Souza Leão E aí está a igreja Que bonita ela Pintaram ela Ficou Linda de imagem Ah, mesmo que eu estou vendo aconteceu o fecha, né? Hoje logo cedo não passei por aqui, não É assim, né? Que é Final da noite Chegando quase 11 horas da noite Algumas pessoas vêm aqui, hein? Estão é lanchando Tem muita gente também que gosta muito de estar comendo à noite Agora estão vendo comendo à noite Aqui mesmo já fecharam Já fechou ou foi homem? Sim, só Eita Fecha de que hora? Dez horas, né? É a partir das dez horas, dez dias Beleza A hora Bom domingo para você, viu? A noite Eita Olha só como é que fica No caso de Pachá de sete, oito E treze reais Preço Maior, né? A nossa amiga aí Eita Vamos ver se tem muitas pessoas aí aguardando o ônibus Ele não passou direto, como ele queria ir no ônibus A gente pega as pessoas aí aguardando Isso aqui no caso é o ponto mais principal, já que dá pra fim de boa viagem, pessoal que vai para o norte, fica tudo aqui aguardando Vamos passando aqui pela avenida Conselheiro Aguiar, que lida no caso para a zona norte do Recife Vamos ver como é que está o movimento Não fica tão tranquila, passando o casal ali, o bebezinho, isso aí, tem que respeitar, né? Respeitar os próximos Você vê a situação, o pessoal ali Moram na rua, né? Outro visto também no chão Posto de gasolina e a sua esquerda o mercado de boa viagem Esse vídeo você só encontra aqui no canal, Giro Nilson Berg Se você está aí do outro lado, tem pensão de se inscrever Não pense duas vezes, se inscreve agora E não esqueça também de deixar o seu like, que é de grande importância Assim que é a noite do bairro de boa viagem Acho que eu vou passar também lá pelo shopping, né? Recife Aqui também está bem animada, a sua direita, né? A gente tem bastante pazinhos No caso também, né? O que acontece aqui, que é Constituição Aqui na Avenida Conselheiro Aguiar Você está vendo já a sua Esquerda, né? Complicado demais Nesse tempo, em todas as cidades Em todos os capitais, isso acontece Mercado extra está aberto Está em boa viagem, de uma forma que você nunca viu Acá está no outro lado Tem um monte de visto, também na sua esquerda ali Na sua direita aqui também Não sei se é mulher, né? Não sei se é trapeco, se é trans Não sei Não sei Boa, Neste de Paula Sancho Boa, Neste de Paula Sancho Boa, Neste de Paula Sancho Não sei, não sei Você viu, não foi? A sua esquerda Pode ser É E Não sei Qual é? Boa, Bár 9 Boa É A mulher é bonita, você realmente se é moleza, não é? Você fica nessa dúvida A mulher é bonita, não é? É realidade, não dá rende dinheiro, não é não, fazer alguma coisa pra poder conseguir Eu entrar na conselheira guia, mas eu seguir em frente, mostrando a você a situação Esse efeito aqui é inédito, exclusivo Não, essa bicicleta já tá complicada Antônio Falcão É Santônio Falcão que liga para Ibiribeira Acredito que seja assim também, na Avenida Engenheiro Domingos Serreiro E aí E aí E aí Eita malada, vamos curtir noites, oxe, boa viagem é o lugar ideal, você imagina até na tua cidade grande né, na metrópole aqui tem também a mesma coisa, muda a mala. Eita malada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita malada, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aqui o horário, tá vendo? Não sei se você está vendo. Não sei se você está vendo. Não sei se você está vendo. Ah, pode ter dois minutos para 11 horas da noite. Está vendo? Está vendo? Estou tomando água que é de lei. Sobre o perigo, está em qualquer lugar, tá em capital, tá no interior, tá no sítio, Está em lugar tranquilo, está em lugar movimentado. Quando você me desespera, está o perigo, pô. É isso que é a vida, né? A vida é o risco. Nenhum ser humano nascer. Nenhum ser humano, né, pede para nascer, infelizmente. Então a refúgio já fechou. Só os funcionários estão indo embora para casa. Vamos lá. Vamos lá. Por isso que é importante você deixar o like, deixando o like, porque já vai enviar esse vídeo para mais pessoas assistirem. Até no like é importante, porque eu não ganho mais um dinheirinho, né? Com esse dinheiro eu vou chegar e vou comprar as peças da bicicleta. E as pessoas que tem bicicleta sabem que realmente é caro ter mais peças de bicicleta. Se você colocar para essa bicicleta hoje, até amanhã já está se quebrando já. Quebra muito rápido. Frente, beribeiro, só tem que passar. Estou fazendo um condomínio aqui nessa área, né? Esse vídeo só está sendo realizado por causa da bicicleta. Também da minha disposição, né? Estou vendo as ruas aqui em Boa Viagem, não resiste em geral. É bem escuro, é bem parda. De feitura, bom olhar para isso, né? Não é Boatão dos Guararapes não, é bem iluminado, bicho. Diferença da puxa da puxa da Boatão, é bem iluminado. Eu vou entrar aqui a frente. Não sei se está aberto de foco, acho que está não. Estou entrando nessa rua aqui. Rua Jack Ice. Aqui é uma área onde fica bastante integrador de aplicativos, um batalhador. Integrador do seu ponto dia a dia. Nada fácil para poder sobreviver. É uma área onde fica muito mais queimista. Não tem uma área onde fica mais queimista. Então, vc está aqui. Tem um, queimente, vc está aqui. Um. Essa área aqui do shopping está iluminada Muitas pessoas ficam todas apreensivas, esperando o seu ônibus É bom demais você está aguardando o ovelho e chega O cara fica animado Vou passar aqui que essa área aqui ela é bem movimentada Está aqui pela rua Bruno Veloso Aqui é onde tem a comunidade Entrabus que é a sua esquerda E a direita é o Shopping Recife 43 anos de existência Está acontecendo um festão grande aí Nesse horário, 11 horas fechou tudo já É meu amigo, vou ficando por aqui Vou me apresentar lá na hora de boa viagem quando chegar lá E veja só né, como é que está aqui a pracinha de boa viagem Não está deserta, mas tem poucas pessoas Para hoje ser no caso um dia de sábado né, que gravei hoje no caso sabadão E aí meu amigo, tudo bom? Estou finalizando esse vídeo por aqui nesse passeio Bem aleatório por esse bairro espetacular Que é o bairro de boa viagem Acredito que você já veio aqui né Se você não veio, vem aqui Não vai se arrepender de forma alguma né Por ter esse lugar espetacular Que é o Pernambuco Nordeste Botei aqui na hora de boa viagem Vamos ver como é que está o movimento É só que no caso está uma loja aberta só As outras já fecharam né Que tu vê que fecha cedo Que no caso fecha 10 horas né Da noite Enquanto em Banhara do Camburu 11 horas da noite Meia noite, 1 hora, 2 horas Hoje tem movimento E também não estamos na temporada né Boa noite irmão! Boa noite! Porque nesse caso Que a gente não está na temporada né E por isso que Nesses horários já está assim Tranquilo Mas na temporada No verão Meu amigo, oxe! 11 horas da noite Meia noite Tem pessoas por aqui ainda É Tem muita gente que é da noite né Que é ojo da noite Eu gosto da noite Mas eu não gosto não De passar a noite sem dormir não É chato demais Você fica muito cansado no outro dia Isso que não é legal né Tem algumas pessoas passeando pela honra Quero saber se você gostou do passeio Para fortalecer o canal Se inscreve no canal E também deixa o like ainda de importância né É muito importante demais Como eu sempre falo Uma coisa simples Mas ajuda muito Seu amigo Givanilson Berg A incentivar né A trazer novos vídeos Que realmente é um risco né A bicicleta pode quebrar Você pode ser atropelado Pode ser assaltado Pode cair também da bicicleta né Isso que é o complicado De você estar fazendo vídeo no trânsito Tchau Tchau